Boa tarde, não sei todo mundo aqui me conhece, mas como ele me perguntou, não, eu não sou psicóloga, você não me conhece, também não, então vamos lá. Um dia, eu resolvi fazer processamento de dados, porque eu não queria mexer com gente, e o mercado de trabalho me levou para a área financeira, então eu fiz administração de empresas e me especializei em planejamento estratégico. E aí eu encontrei aquele bichinho que tanto eu fugi da primeira formação, que era a gente, então planejamentos fantásticos, mas que quando as pessoas não se sentiam engajadas, nada acontecia. Então acho que faz 14 anos que eu venho pesquisando e buscando formas de despertar o melhor do outro, para a gente construir um mundo melhor. E aí em 2010 eu tive a alegria, a honra, a sorte de cruzar com a Dubrat, e de lá eu nunca mais saí, literalmente não saí, porque eu fiz carreira em uma indústria automotiva alemã, e resolvi deixar para assumir um outro desafio. Então, para resumir, dentro da Dubrat, hoje eu tenho a missão e o desafio de levar as práticas transpessoais para dentro das empresas. E aí quando me convidaram para participar dessa mesa, eu vi esse título, e lembrei que uma tarde dessas eu peguei metrô aqui em São Paulo, milagrosamente me sentei nele, nem sempre em São Paulo a gente tem essa sorte. Tinha uma mocinha do meu lado, que estava no celular, narrando uma experiência que ela tinha tido na igreja, e eu parei e fiquei vendo aquela moça falando do que ela tinha passado no culto, daquilo que a mãe entra na questão religiosa, e eu fiquei assim, quase pedi um autógrafo para ela. E por alguma razão ela mudou o tema para falar do trabalho dela. Aí eu levei um susto, aquele mesmo ser que tinha terminado de agarrar uma experiência de cume do meu lado, estava falando coisas horríveis. E aí eu pensei comigo, por que a gente não consegue levar essa experiência, essa prática que a gente tem espiritual para dentro das empresas. E aí quando eu realmente defini falar do que eu vou falar hoje, foi quando a Arlete, que era facilitadora aqui, ela me mandou uma mocinha ligar para mim, uma aluna nossa de Campinas, e porque ela estava numa crise, né? Ela tem uma carreira brilhante numa indústria de linha branca, e como muitos aqui, está muito brava com a área das organizações. E aí ela foi, passou um tempo na Índia, porque ela queria abrir uma escola de meditação. E aí ela conseguiu um encontro, um horário lá com o guru dela, ele olhou para ela e falou assim, minha filha, volta para lá, que esse lugar é lá, né? E aí ela cruzou com a Lubrat, Campinas, nesse vale do caminho, e foi procurar a Arlete. Aí a Arlete deu o meu telefone para ela, ela me ligou, vou almoçar com ela semana que vem, mas ela levou um susto. Ela jamais imaginou que ia ouvir isso, né? Ela viajou tantos quilômetros, foi lá para a Índia, né? Para o guru que ela tanto queria ouvir, pedir para ela, orientá-la, voltar para as organizações. E a partir disso que eu vou falar um pouquinho desse desafio. Se todo mundo, se quem lê o resumo do meu trabalho, se todo mundo que começar a trilhar o caminho do autoconhecimento, não o que vocês quiserem dar, resolver sair das organizações, que planeta nós estamos construindo? Se todo mundo que tiver um pouquinho mais de consciência, romper o vínculo com as empresas, será que, o que vai acontecer? Será que é mais ou menos o que está acontecendo? Esses modelos que a gente vê lá fora de empresas? Então, um pouquinho do que eu vou falar, desse desafio, e honrar todos os autores que tiveram a... Fora, né? Dar uma voltinha na jornada do autoconhecimento, mas todos voltaram para fazer a diferença e a gente inclui ele de máscara e tantos outros. Mas vamos lá falar um pouquinho do trabalho. E por que isso é importante? É um todo bom professor, um monte de slide bonito, mas, assim, as empresas têm suas estratégias, mas tudo acontece na mão das pessoas. Então, será que, quando a gente fala das organizações, a gente não está, talvez, com um conceito um pouco errado, de como se ela fosse algo que anda por aí, sem pessoas dentro dela? Então, eu costumo sempre levar esse gráfico para mostrar. Por mais que seja uma equipe mega desenvolvida, que esteja fazendo um produto do outro lado do planeta, só vai chegar esse produto na mão de alguém, de nós, consumidores, na mão de outro alguém, que é vendedor, seja o atendente ligado a maticário, não importa. Então, assim, essa visão fragmentada de que empresa é uma coisa, as pessoas são outras, não tem colaborado muito na construção de um planeta melhor. Então, está aqui, estratégia, como eu falei, aí, março é isso que vai acontecer, né? Porque eu vou aqui, aquele moço que está andando, eu vou já agradecer logo de antemão, que ele fez o meu PowerPoint, safado, virar essa apresentação, mas é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, eu vou dar umas escorregadas. Mas, assim, estratégia que está, às vezes, acontecendo numa grande sala de engenharia, lá na Alemanha, né? Processos, que é isso, é o comércio, é o varejo, é o atacado. E a gente tem, no meio disso, pessoas. E essas pessoas, a gente costuma ver, né? Todo mundo que fez temas pessoal costuma ver esse gráfico muito relacionado às pessoas. Mas as empresas também são organismos vivos e fazem um pouco dessa caminhada, né? Algumas empresas ainda estão lutando por sua sobrevivência, estão no vermelho. Muitas empresas não têm nem processo, cada um vende do jeito que quer, cada um faz do jeito que quer. E o ser humano também. Alguns têm aí, né? Estão com as necessidades fisiológicas ameaçadas, estão com as suas condições de segurança. Então, durante toda a apresentação, um pouquinho disso que eu vou falar. Que a gente tem esse entendimento que as empresas estão passando por um processo muito igual a toda a espécie humana. Da mesma forma que algumas pessoas estão nesse andar, na pirâmide de hierarquia, algumas empresas também, né? Elas não tratam direito os seus funcionários, elas não têm um plano de carreira, elas não reconhecem, não sabem ainda o que é mérito. Assim como algumas pessoas também têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade de autoestima, né? E aqui é onde todos nós queremos chegar, né? A gente quer cada vez estar mais pra cima. Aqui também, as empresas também têm esse desejo, mesmo que inconsciente, né? E aqui, né? O humano Maslow, seria muito bacana que a gente chegasse aqui. E aí eu vou falar um pouquinho do Richard Bassett, que mostra, né? Ele tem toda uma cartografia de como as empresas caminham e rumo a esse topo da pirâmide, né? A nossa meta-visão, a nossa meta-motivação. E aqui, as empresas também têm seu campo emocional, seu campo da razão, né? Eu vou até evitar falar muito que nem todo mundo aqui é de empresa, mas quando eu estou dentro das empresas, lembrando que a minha missão é levar a transpessoal dentro das empresas, portanto, eu preciso estar dentro delas pra cumprir essa missão. Elas têm lá dentro todos esses campos, né? Quando hoje a gente faz um planejamento estratégico dentro de uma empresa, né? pelo viés transpessoal, razão, né? Os conhecimentos do mercado, daquele produto, daquela empresa, emoção, relacionamento entre funcionários, entre clientes, entre parceiros, né? Sensação, toda a questão de tempo, dinheiro, né? De um projeto. E intuição, que dentro das empresas a gente chama de valores, a gente chama de propósito, que é basicamente isso que foi um pouco esquecido. Então, só relembrando, já que isso foi esquecido, vamos relembrar onde tudo começa. O que é um propósito? Muitas vezes nem as pessoas sabem os seus propósitos. O que é um propósito? Refere-se à diferença que você está tentando fazer no mundo. Então, as empresas costumam mal e mal trabalhar suas missões, né? E geralmente contratam uma consultoria que cobra altas cifras e a gente encomenda uma missão. A gente pode comprar uma missão, né? De um bom consultor. E aqui é o convite de lembrar o propósito. Cada uma das empresas relembrar, né? E isso tem acontecido com mais e mais frequência. Essa semana eu estava atendendo uma empresa de tecnologia e aí eles começaram lá com uma briga, assim, por um assunto, né? Aí eu só virei e falei assim, qual é o propósito mesmo dessa empresa? Aí o diretor falou assim, melhorar a produtividade das empresas e a qualidade de vida dos nossos funcionários. Eu falei, e isso que vocês estão falando está relacionado em quê? Aí é verdade, isso é tão pequeno perante o nosso propósito. Gente, dissipou. Eu só estava vendo na hora que eu venho aumentar o tom de voz, eu olhei e falei, não. Eles terminaram de se desconectar do propósito. E é uma empresa que eu estou lá há cinco anos. Então, a gente já consegue ter esse tipo de diálogo lá dentro. Quando eles se perdem, a gente convoca o propósito para todo mundo falar, opa, é mesmo, a gente tem uma coisa maior além disso que a gente está aqui brigando. Missão é a estratégia pela qual eu vou fazer o meu propósito acontecer. Então, já a gente já começa a perceber que algumas empresas saem por aí fazendo uma missão sem exatamente saber do seu propósito maior. Aí vem a visão, que é o quê? É como eu vejo, quando o meu propósito acontecer, como é que vai ser o mundo? Quando eu conseguir que o propósito dessa empresa, meu propósito de vida realmente for pleno, como é que vai ser o mundo? Valores, isso todo mundo tem no site, mas, de novo, a gente pode comprar isso pronto, ou realmente extrair os valores daquela organização. E, de novo, o Richard Barrett, ele tem hoje ferramentas validadas para você entender os valores da empresa, entender os valores das pessoas, se encaixam ou não. Então, é o que eu acredito. Se é liberdade, o que vai acreditar? É amor? O que essa empresa acredita? Porque ela tem que correr atrás do propósito dela, mas pautada dentro dos valores que ela tem de vida. Objetivo. Eu já percebi, dando há algum tempo na Lurad, que essa parte de metas e objetivos, às vezes, deixa algumas pessoas bastante desconfortáveis. Mas, se eu não sei o que eu quero alcançar, a gente já tem pesquisas que mostram que o grau de estresse é muito maior quando eu não sei o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, do que quando eu sei. É todo mundo chegar hoje, os profissionais chegam em casa sempre com o sentimento de dever. Se ele soubesse qual era a meta, o que ele precisava entregar naquela semana, naquele dia, talvez ele não chegasse em casa com esse sentimento de que, ah, eu não dei conta. E aí, como é que a gente não reduz? Além de saber os objetivos, como é que a gente reduz esse nível de estresse? Tem duas formas. Aqui, quando eu consigo um resultado objetivo, porque alguém me falou o que é que é importante. Então, eu tenho que vender tanto, eu tenho que ligar para tantos clientes, eu tenho que dar tantas aulas, eu tenho que promover tantos alunos. Não tem direito de sair daqui, tudo bem, eu fico aqui. Então, assim, a gente, vocês já devem ter passado em algum momento que vocês ficaram muito felizes por atingir um objetivo, mas deu um explico e a felicidade passou. É porque a gente chama isso de alegria condicional. social. Então, beleza, às vezes eu bati uma meta, ganhei um prêmio, ganhei um elogio do meu pai, do meu chefe, tanto faz. Mas, o que, quando a gente fala de realmente sentir uma felicidade incondicional, é quando, tanto faz, varri o chão, troquei uma lâmpada ou descobri a cura para uma doença, mas isso está relacionado com os meus valores. é uma coisa que realmente eu fiz, está relacionado ao meu propósito maior, isso está relacionado aos meus valores. Essa semana, vocês viram, eu tenho um filhinho pequeno, eu tenho uma filhinha de 16 anos. A escolinha contratou um fotógrafo e mandou um bilhetinho se a gente queria as fotos. Eu falei, não. Passadas três semanas, chegaram as fotos em casa. Um dos pilares da escola, até por isso que eu escolhi essa escola, tem consciência ambiental. Aí eu virei para a minha filha e falei, vou lá falar com a diretora da escola. Ela disse, mas mamãe, todo mundo faz isso. Mas se a gente continuar deixando esse todo mundo que faz isso, a gente não vai conseguir construir um mundo melhor. Aí lá fui eu, eu avisei para a diretora quando eu fiz a matrícula se ela tinha resiliência o suficiente para me ter como mãe de aluna. Ela falou, sim, estamos acostumados com qualquer coisa. Aí eu fui lá, eu foquei, propósito da escola, evoquei o valor e falei assim, então, posto isso, você sabe quanto tempo demora para decompor um papel fotográfico? Ela, por quê? Eu falei, eu falei que não queria imprimir. Agora eu tenho uma escolha, fazer o check-in e ficar com as fotos em casa ou não fazer check-in e ter a carinha do meu filho decompondo num lixo sanitário. E na hora, ela nunca tinha pensado nisso. Ela agradeceu imensamente. Então, assim, essa coisa do despertar os valores e do propósito individual e das empresas é um caminhar junto. Ela foi imensamente grata, eu fui para casa muito feliz e falei para ela, se eu não fizesse isso, eu não ia dormir tranquila. E quantas vezes a gente acaba se calando? Quantas vezes a gente vai falar, mas toda escola é assim, todo fotógrafo é assim. Eu falei para ela, isso é a prática de mercado. Casamento, formatura, o que o fotógrafo faz? Imprime aquele monte de foto que ele sabe que vai conseguir vender umas a mais. Mas isso não está de acordo com os meus valores. E eu, no site da Escolinha, também não está de acordo com os valores daquela Escolinha. Mas isso é o quê? Eu saí de lá super feliz, não ganhei nada, mas eu saí de lá feliz porque eu fiz algo que estava relacionado aos meus valores e aquela diretora de escola também se colocou em prol desse valor maior. Então, é o que a gente chama de paz interior e felicidade. Isso é o que difere muito. Por que tem gente que tem um grau de tensão elevado e está feliz? E por que tem gente que tem um grau de tensão elevado e fica triste dentro das organizações? Aí aqui a gente vai honrar a Peter Senge que ele mostra a diferença. Tensão emocional é quando eu estou correndo atrás de alguma coisa que não está relacionada aos meus valores. E vocês vão ouvir muito falar de valores porque dentro das empresas a gente vai pegando algumas formas de falar de algumas coisas que na trans pessoal a gente chama de espiritualidade e dentro das empresas a gente vai chamando por outros nomes. mas assim, quando está relacionado aos meus valores eu chamo de tensão criativa. Eu posso não dormir, posso trabalhar muito, mas eu sempre estou criando. Quando eu estou tensionado, mas aquilo não está relacionado aos meus valores, aí o que acontece? Eu tenho a tensão emocional. Então, de novo, quanto que é importante a gente relembrar e a gente estar ligado ao nosso propósito maior e aos nossos valores. E aí a gente por essa pesquisa da Gallup, a Gallup é um instituto bem bacana, não sei se tem alguém que dá área de pesquisa, que faz pesquisa e eles vão consolidando. Então, eles têm número para tudo. Eles fazem as pesquisas de engajamento, mas eu peguei só esses três números. Então, vocês imaginam que no planeta Terra 28% dos assinariados se declaram envolvidos com o seu cotidiano laboral. 53% indiferente, tanto faz, vamos lá por conta talvez do seu salário. E 19% se revelaram francamente hostis. Então, isso é uma base. O que o Gallup faz? As empresas contratam as pesquisas com eles, depois eles vão consolidando e também oferecem indicadores globais para a gente. Então, esse é o cenário do mercado de trabalho. Então, eu também entendo quando as pessoas falam que eu estava trabalhando no lado negro da força. se não tiver o lado negro da força, o planeta para, gente. Quando a gente se refere às organizações dessa forma. E aí, de novo, o assunto, sim, ele tem essa facilidade de levar os assuntos trans pessoais, embora raramente ele usa esse nome, que é o Peter Senge. Então, uma organização consciente começa no compromisso com a realização de uma visão que supere qualquer de nossas capacidades individuais. Uma visão que entrelaça pessoas num esforço comum impregnado de significado legítimo. Então, de novo, talvez o problema não seja nas organizações, seja a falta desse significado legítimo. Então, está aqui. Corporação vem do latim, por isso que eu lido com as organizações como se elas fossem corpos vivos, como se elas fossem pessoas lá precisando ser cuidadas. e da mesma forma que às vezes a gente vê que um ser humano se perde porque faltou dinheiro no final do mês, as empresas também se perdem. Mas nem por isso a gente vai olhar para as empresas e falar que não tem jeito mesmo. Com a mesma compaixão, e daqui a pouco a gente vai falar de compaixão quando a gente trouxer aqui no Wilbur, da mesma forma que eu olho para uma pessoa e sei que de lá algo existe uma essência dela, eu também costumo olhar para as empresas e saber que lá também tem um propósito, por mais que naquele momento ela esteja perdida. Costumo também invocar muito a lei do 3, porque assim, quando eu mostro isso daqui, as empresas podem se integrar com a paixão pessoal, propósito corporativo, desempenho empresarial, podem caminhar juntas e transcender, tem gente que olha e fala, aonde? Então, enquanto a gente estiver nesse movimento de negação que as empresas não vão mudar, a gente não vai conseguir transcender. O que a lei do 3 nos ensina é que enquanto estiver na negação, isso pode ser o pai, pode ser a empresa, pode ser a sua carreira, eu não consigo transcender. Só a partir do momento que eu aceito que as empresas são assim e a partir disso eu posso criar alguma coisa melhor, o que a lei do 3 nos diz que a evolução só acontece depois da aceitação. E aí vamos falar de algumas coisas bacanas, né? Aqui, esse senhor simpaticíssimo que tem o nome do meu irmão, Richard Barr, ele traz os sete meninos da consciência. Ele, em momento nenhum, fala de chakra, em momento nenhum ele fala de transpessoal, a gente nunca viu um autor tanto transpessoal, as cores não fui eu que coloquei, essas cores são dele. ele mesmo traz a questão da evolução das empresas, essa caminhada de valores, esses níveis de consciência da empresa nas próprias cores que todo mundo conhece. Então ele fala super bonitinho, então tem empresas que ainda estão na sobrevivência e qual que é o sintoma de uma empresa nesse andar? Controle excessivo, vão me roubar, né? Nossa, alguém vai, estou aqui, o cliente não presta, o fornecedor não presta, né? Segundo andar, como é que a gente entende como é que a gente diagnostica que uma empresa está no segundo andar manipulação e culpa porque o que está doente são as relações. Então ela não consegue ter relações que suportam as necessidades corporativas, né? Ela fica culpando o outro, né? Então da mesma forma que eu olho que uma pessoa às vezes ela está presa nesse nível de consciência, algumas empresas também ficam presas nesse nível de consciência. Aí ele fala aqui, né? Dentro do nível 3, burocracia e complacência, empresas com as suas estruturas pesadas, tem empresa que está presinho nesse andar, né? Da mesma forma que algumas pessoas também estão. E aqui, a cura, né, desse andar, o foco é, eu vou ser bom no que eu faço, vou ser eficiente, e não se perder em tanta burocracia. da mesma forma que lá no nível 2, né? Quando as relações, tudo que é feito dentro daquela empresa é por uma causa maior, eu também paro de tentar manipular, paro de buscar culpados para os processos. O nível 4, ele é um nível que mora uma chavinha, né? E aqui, quando eu estou desenhando, né, projetos de consultoria dentro das empresas, se eu conseguir trazer a empresa até o nível 4, eu já estou feliz. Porque do nível 4 para cima, a gente não tem crença limitante, a gente não tem esse foco excessivo. Porque aqui embaixo, as pessoas e as empresas ficam brigando uma com a outra. Então, quem investe em marketing, na imagem, critica, né, o financeiro que visa dinheiro, quem critica, não sei quem, que quer pôr processo. Do nível 4 para frente, a gente tem um foco em melhoria contínua, né? Porque a gente está falando do quarto chato, a gente está falando do amor próprio. E é daqui para cima que os trabalhadores têm espaço para criar, né? Dentro da literatura do Barrett, ele tem algumas e várias e outras empresas mapeadas em cada nível. Depois do nível 4, aí eu tenho o nível 5 que vem a coesão interna. É quando a empresa começa a entender que ela tem uma relação com a comunidade, né? Com a comunidade interna dela. Depois ela vai para o nível 6, quando ela quer fazer a diferença para a comunidade. E o nível 7, talvez se engane, fosse o CEO dessa empresa, a gente teria uma empresa nível 7, a gente ainda não tem empresa nível 7 no planeta. A gente tem a questão do serviço à comunidade. É quando o funcionário está carimbando um papel, ele sabe que aquilo está ligado ao propósito maior, que aquilo impacta no meio ambiente e que ele consegue acomodar na agenda dele também algo que ele pode fazer de melhor para o mercado. Então, essa aqui é a colaboração do Barrett. Tem esses dois, John McCain e o Brad Cisódia, faço a menor ideia como ele pronuncia, e eles falam muito forte de propósito. Eles falam o que a gente chama do movimento do capitalismo consciente. Está cada vez mais forte dentro do Brasil. E esses dois eu não conheci como um colega de Transpessoal. Foi um dos diretores da UI, da antiga Ernest Young, que me apresentou o livro. Então, assim, isso daqui já não está, não é uma coisa que é, ou só está na universidade, ou está nas empresas pequenas, ou no mundo Transpessoal, ou qualquer canto. Isso aqui foi o diretor de uma das maiores consultorias do planeta. Agora, já tem esse nome bonitinho, que é a UI. E esses dois autores, eles falam a todo tempo de propósito. E uma empresa sem propósito tem dificuldade de fazer integração dos stakeholders. Esse palavrão quer dizer todos os envolvidos no meu negócio. Fornecedor, comunidade, cliente, funcionário, governo, principalmente no Brasil, um grande sócio das empresas. Se uma empresa não tem propósito, ela não consegue fazer retenção de talento, ela não consegue fazer retenção de clientes. Mas também uma empresa sem propósito, ela não tem uma cultura. É aquela cultura que brota dentro das empresas. Por isso que as empresas têm que contratar muita pesquisa de crime de cultura. Porque como não tem um propósito para aprimorar a cultura da empresa, o propósito, a cultura, ela fala, ela é Pokémon, ela vai se transformando a revelia do... A revelia do... É, vira o Mewtwo, né? Quem assistiu Pokémon sabe que o Mewtwo se rebelou. Tem cultura... Eles que falaram que eu achei eu lembrei do Mewtwo. Lembro, eu tenho dois filhos, então... Bom, então assim, a importância de uma cultura e uma gestão consciente e esses dois autores também falam da liderança, né? Hoje está muito na moda demitir o chefe, porque a gente veio de uma geração que não conseguiu criar bons líderes, né? Então, por exemplo, hoje, né? Quando eu vou colaborar com uma empresa para promover alguém, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque assim, a gente não foi uma boa escola de geração de líderes. Então, dentro das empresas, liderança, consciente ainda, é matéria-prima em escassez. Vamos ver quem mais tem aqui. Bom, aqui dentro, baseada nesses dois autores, eles trazem alguns exemplos e eu tive que pensar algumas empresas que se eu trouxessem outras para vocês não iam fazer sentido, porque essa pesquisa não acontece no Brasil. Então, não tem empresas brasileiras lá dentro. Mas eles trazem quatro categorias de propósito. E aí, ele vai colar, né? Do mestre Platão. Então, algumas empresas têm um propósito baseado no bom, outras no propósito verdadeiro, outras no belo, e ele introduz, ele vai além de Platão e fala do heróico. O que é um propósito baseado no bom? Servir aos outros, aprimorar a saúde, educação, a comunicação e a qualidade de vida. Então, dentro das empresas, hoje a gente consegue tentar entender para onde que essa empresa está sendo mirada. e aí eles trazem a Starbucks com relação a servir os outros. Então, quem já entrou lá sabe que eles não entregam o copo de café com leite para alguém. O seu copinho tem um nome, funcionário tem um nome, eles têm uma série de coisas, mesmo que talvez no Brasil não funcionem todas, a Starbucks ele traz como um excelente exemplo de bom. O verdadeiro, descoberta no aprofundamento do conhecimento humano. então a gente tem aí empresas que têm um propósito baseado no verdadeiro e aí essa a gente vai ter que concordar que a Google, porque ela revolucionou, se não fosse todo o esforço que essa empresa teve, a gente ia ainda ter algumas dificuldades com relação a informação. Então, o compromisso do Google de fazer as informações chegarem para os seus clientes de forma rápida, transparente, sem filtro, sem censura, então eles elegem o Google, entre outras, norte-americanas, europeias, como uma empresa que tem o seu propósito baseado no verdadeiro. Belo, pela toalha, vocês devem imaginar quem vai aparecer aqui, que é quem tem o foco na essência, na excelência e na beleza. E aí a gente vai falar da Apple. É o que eles conseguiram fazer enquanto marca o desejo que eles espertam nas pessoas e os profissionais que usam os equipamentos sentem, né, a preocupação deles com a excelência e com a beleza. heróico, né, eu trouxe alguém que não está mais entre nós, mas assim, a coragem de fazer o que é certo para mudar e melhorar o mundo. E aí aqui eu vou honrar Henry Ford, porque antes dele, o conceito que se tinha de automóvel era muito diferente, até porque eu também fiquei seis anos na indústria automotiva, então ele acreditava que ele poderia fazer um processo produtivo para que todos os redes portais pudessem ter carros, não só aquela aquela casta que na época tinha carros, e ele conseguiu. Então o modelo que a gente tem hoje foi porque alguém com um propósito heróico foi lá, teve um monte de carrinho preto, do mesmo modelo, mas até hoje é como a indústria funciona da melhor forma. Eu gosto muito de trazer essa imagem onde eu vou levar ela, porque é uma caminhada. A gente está falando aqui do famoso chá, que é o que move a gestão por competência, lembrando que eu sou administradora de empresa e meu trabalho lá no Brat foi, no TCC, foi isso aqui. Mas então, quando a gente cruza o chá com níveis de consciência, a gente vai observar que algumas empresas ainda são dependentes, principalmente no terceiro setor. Eu não vou dar aula do chá especificamente, mas a gente está falando de consciência. Então, a questão da dependência, a questão da dependência aonde as empresas não conseguem caminhar sozinhas. Algumas empresas e associações conseguem já caminhar sozinhas. A questão do aprender a ser. Algumas associações são. Algumas empresas já conseguem ser. Mas a gente está no desafio e eu vejo que esse congresso é um grande divisor de águas para a transpessoal porque o desafio mora aqui. A Thais nos ensinou aqui na atividade dela a questão da interdependência, que é o nível que agora eu vou fazer. Vou fazer junto, vou transformar o planeta. No nível da independência, as empresas e as pessoas querem muito caminhar sozinhas. Estão muito preocupadas com as suas marcas, estão muito preocupadas com o seu ganho. Aqui não, aqui eu sei que para transformar o planeta eu vou ter aqui um desafio de me relacionar com o outro. Então, vou lá para o Nordeste, me relaciono aqui, vou lá para cá, me relaciono com a Europa porque para 2015 acontecer, o nosso congresso acontecer em 2015, não vai ser na independência nem na dependência, vai ser só na interdependência, que aí é a hora que eu faço a diferença para o planeta. Que aí vem a interconexão e o aprender a servir e conviver. Porque a gente não fala só de chato, se a gente está falando de um desafio transpessoal, os valores e as experiências contam nesse contexto todo, não só conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembrando que aqui a gente está falando de um desafio que é não ter pessoas que estão nessa caminhada de consciência e sair das organizações. E aí, nos meus últimos cinco minutos finais, a gente vai falar de assenso e descenso. Então, o que é sabedoria? É o retorno de muitos para o UNO, que é muito do que a transpessoal fala, vamos para o conceito de unidade, essa questão de ver a natureza por trás da confusão. Mas, as empresas não estão lá. no UNO ainda. Então, a gente precisa do movimento de compaixão, que é o retorno do UNO para os muitos. Que é quando eu vejo a natureza última dentro da confusão e do caos. E essa é a dificuldade que eu vejo às vezes das pessoas que elas estão caminhando no caminho da transcendência e elas têm muito medo de colocar o pezinho dela lá no lado negro da força, que foi o termo que eu ouvi ontem com o café. Então, assim, se de um lado eu tenho a sabedoria, que é quando eu vou para o UNO, a compaixão ela me ajuda a trazer e entender que mais pessoas da espécie humana e essas pessoas estão dentro das empresas, seja elas hospitais ou escola, elas precisam dessa compaixão, a gente precisa caminhar junto. E aí, o antídoto disso, a gente vai falar do amor, e aí aqui o Ken Hilbert e ele fala de dois tipos de amor. O amor, o Eros, que me impulsiona para a transcendência, para a evolução, mas ele também fala do amor, Agape, que é o da imanência, é aquele que me ajuda no movimento da manifestação, me ajuda no descenso. E o que acontece quando eles brigam, quando o Eros briga com Agape? A gente tem aqui o medo, Fomos, muito medo, muito medo, eu tenho paura de ir para as empresas, se a empresa é coisa do mal, eu não quero ir para lá. Eu, assim, eu já ouvi relatos, as empresas roubaram o meu pai, roubaram a minha mãe, cresci sozinha, empresa só nega imposto, empresa maltrata funcionário, mas é o medo, a gente tem paura de empresa, a gente tem que fazer uma pesquisa, de dar um nome disso, esse medo que algumas pessoas têm de empresa. Isso é quando o Eros briga com Agape, mas quando Agape fica sem Eros, aí a gente tem a morte, que é o fim, o esgotamento da matéria sem nenhuma conexão com o sagrado. Então, essa briga entre Eros e Agape, essa briga entre ascensio e descenso, ela causa segmentação, no caso aqui, medo e morte. a gente estava nesse desafio, vamos lá, para ir fechando, olha, 55 minutos, mas eu trouxe uma historinha para o livro da vida, ele nem está mais aqui. Deixa eu só, você pode pegar o livro que está na minha bolsinha preta? O Meta Management. Então, qual que é o desafio do mercado? O desafio do mercado, e aí vamos honrar a Fred Kaufman, que caminhou muito tempo com o Peter Sange, caminhou muito tempo com o Kenilber, e ele traz essa bandeira muito forte da necessidade de pessoas com um pouquinho mais de consciência estarem dentro das empresas. Então, assim, ele traz que o quê? O mercado é um mecanismo que orienta o interesse próprio a caminho do interesse é uma alquimia que transforma coisas pequenas em coisas grandes. Como é que a gente ia produzir alimento para tantas pessoas da nossa espécie? Como é que a gente ia promover saúde, educação? Então, ele traz essa questão de quando eu pego a pequenez e torno algo grande e um egoísmo de querer ser eu melhor em algo a serviço da comunidade, algo a serviço de um planeta maior. Carreiras. Seria ideal se a gente tivesse carreiras como uma oportunidade de servir esse propósito maior aqui, né? Nossas mãozinhas aqui, segundo a Thais. Então, o mercado ideal é aquele, carreira ideal é essa e o desafio é encontrar o significado e aqui eu vou honrar Victor Franco que ele traz só três maneiras de a gente encontrar esse significado. Fazer o trabalho que importa, né? Amando os outros incondicionalmente e encontrando sentido próprio no sofrimento. Até porque ele traz essa equação que desespero nada mais é do que sofrimento menos significado. Então, como a gente já entendeu que sofrimento faz parte da nossa caminhada no planeta, nos resta encontrar o significado nosso nessa caminhada que aí eu não entro em desespero. Voltando aqui no John McKay no Rádio Cisódio, né? O desafio das empresas é criar postos de trabalho dos quais as pessoas tenham a oportunidade de extrair significado, propósito e felicidade para as suas próprias vidas ao contribuir para o desenvolvimento da empresa e da sociedade. Então, esse casamento. E aí, a gente não podia deixar de falar dele, né? O que que Maslow nos ensinou com muita, muita, muita... É a última esporte. O que que Maslow nos ensinou com muita, muita, muita sabedoria? Aprender a usar o que Maslow denominou cognição do ser, isto é, ver com os olhos sagrados, abrir a alma para a santidade das experiências do dia a dia, para ver o companheiro, a companheira, amigos ou atividades diárias à luz do sagrado. Esse trecho é do livro do Elkens, Além da religião. Então, Maslow atrás já tinha nos trazido essa importância de, seja tirar um cestinho de lixo, seja datilografar alguma coisa, que já pensou se todo mundo no planeta quiser ser terapeuta, todo mundo quiser ser líder, todo mundo quiser... Quem vai fazer com isso? em casa, não é? Então, ele traz essa questão de como tudo que a gente faz tem um significado e pode ser considerado sagrado. Mas como o meu tempo esgotou, a historinha só tem duas linhas, tá? Cadê você? Tá? Vou passar rapidinho. Chegou. Chegou. Ah, que bom. Davi, eu vou enviar uma historinha para você, tá bom? Ó, depois de muitos anos de prece e meditação, um velho monge se sentia triste e frustrado por não ter alcançado a iluminação. Pediu, então, ao Abad, permite-me ir até o Eremita e ficar com ele até completar meu processo. O Abad, sabendo que o monge estava pronto, deu-lhe sua permissão. No caminho, o monge cruzou com o ancião que descia a montanha com um pesado feixe de lenha sobre os ombros. O ancião lhe perguntou, pra onde vais, ó monge? O monge, sem saber que o ancião era o próprio Eremita, respondeu, vou ao topo da montanha sentar-me ao lado do Eremita até conseguir a iluminação ou morrer tentando. Como o ancião parecia muito sábio, o monge se sentiu impelido a perguntar, diz, irmão, sabes algo sobre iluminação? O Eremita fixou o olhar no monge e sem dizer uma só palavra deixou cair a lenha. Naquele momento, algo se ajustou na sua mente e o monge se iluminou. Simplesmente assim, é só deixar cair as cargas e não se apegar. Após um instante de profundo alvoroço, o monge recém-iluminado transiu a testa olhou novamente para o ancião e perguntou, e depois a iluminação? Vem o quê? Como resposta, sem dizer uma só palavra, o Eremita se abaixou, recolheu o feixe de lenha e seguiu seu caminho para a aldeia. então, essa é a mensagem que o Fred Koffman vai terminando vai terminando esse livro dele, que todo mundo merece ler esse livro. E aqui vai meu agradecimento para todos os mestres que deixaram cair seus feixes, chegaram lá, mas voltaram para fazer empresas melhores, dedicam suas obras para construir um planeta melhor, entendendo que as empresas fazem parte dele. aqui no final tem meu agradecimento especial, nem sei se eles estão aqui, mas as duas pessoas que colocaram e mantém a Transpessoal na minha vida, Vera e Manuel, né? E eu vou agradecer o querido Márcio que me ajudou muito, muito, muito a organizar o conteúdo e o mesmo formato é dele, né? E aí, obrigada pela audiência. Maravilha. Márcio 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 Márcio